O jiu-jitsu, antes era só o cinturão branco e cinturão negro. Quem estudia que era bom o jiu-jitsu, independente do color do cinturão? As técnicas são iguais para um branco ou cinturão negro. Se eu aplico bem, eu vou passar a guarda de um branco e um lego igual. Então, detalhes. O primeiro detalhe é, não solto a perna. Eu nunca solto essa perna aqui. Essa cruzada aqui, existe, existe, mas ela me vai dificultar muito o trabalho. O que estamos fazendo aqui é encajar a perna sem soltar o pé. Tengo que buscar esse controle antes de soltar a tomada. Traigo para cá e muevo meu corpo para fora para encontrar esse espaço. Isso aqui é importante, ó. Controlar a cadeira para passar a guarda de cima, vira espaço. Então, o detalhe aí é encontrar esse movimento para encajar a perna abaixo do braço. Muito difícil amarrar aí, já? Mas, o que é que tem de gravar? A técnica para que vocês estudem. Entro com base e outra coisa é isso. Não me posso meter aqui, ó. Direcionar a cabeça para frente, me vou raspar. Se, por exemplo, é uma pelea e eu quero avançar, eu não posso baixar a cabeça. Me vai patear na cara. Então, sempre tem de entrar com a cabeça para trás e a cabeça para trás e a cabeça é que avança, ve? De uma forma que ele também não me vai pegar na rodilha e me vai partir a perna. O jiu-jitsu tem tudo isso. Por que que os saltos na guarda causam tanta lesión na rodilha? É um acidente comum do jiu-jitsu. Por isso, o cinturão branco não pode saltar na guarda. Por que estamos com uma postura muito alta? Por que ao ir para trás, fazemos isso? Estiramos a perna. Tudo isso são detalhes importantíssimos. Quando estou fazendo uma guarda, a gente tem que acertar as pernas. Mano aqui. Está listo para fazer essa bajada. Se me salta a guarda, já estou passando a guarda. Misma coisa aqui. Avançou a boladela arriba. Já quer desequilibrar, né? Então, para trás do tiro, rompe a tomada. Subiu, leg drag. E bloquea sua perna. E depois desse bloqueio, é que vou pressionar para tirar e fazer a passada. Ok? Dois minutos finales com leg drag, porque vamos mudar a técnica. Um, dois, três. Um, dois, três.